Em Londrina, usar o 43 é transformar saudades em sorrisos. É fazer de cada lembrança um prato na mesa. É transformar bons negócios em boas ações. Quem usa o 43 faz mais que uma ligação, faz a diferença. Use o 43. Ser Contel é mais Londrina. A CIDADE NO BRASIL